e é isso aí pessoal mais um vídeo no canal pessoal tô aqui no alto né na microana aqui aqui é a nossa cidade palmeira dos índios eu vou mostrar a vocês pessoal aqui nessa região é um pouco alto aqui e não se localiza né essas terras indígenas e daqui da nossa cidade beleza se inscreve no canal ativa o sininho para ficar inscrito agradeço todos vocês estão inscritos aí no meu canal de coração mesmo quem não for quem tá chegando eu muito obrigado vamos por vida aí beleza então é isso aí pessoal mais um vídeo no canal só tô aqui né subir até o alto aqui do na nossa cidade e mostrar a vocês pessoal essa região aqui já é uma parte indígena aqui entendeu aqui já faz parte de terra indígena da nossa cidade é um local aqui bastante alto e eu vou mostrar vocês também descer mais um pouco né olha pessoal que local local aqui pessoal é faz parte né da aldeia aqui chamada cafuna ali embaixo dá um zoom aqui a aldeia da cafuna é chamada olha olha a região bastante verde né é um local descido aqui ó tudo verdinho que choveu né ali é o cristo dá um outro zoom ali é o cristo da nossa cidade é um local bastante bonito aqui pessoal maravilha bom conferindo aí né eu passando aqui eu resolvi gravar um vídeo a mostrar vocês também essa região aqui eu achei muito bonito é uma grota muito linda mesmo toda verdinha né aqui de lado é a nossa cidade se localiza no outro lado né que eu já mostrei a vocês mais ou menos e aí é a aldeia indígena mata da cafuna aqui ó ali naquelas casas tem subindo aqui também lá em cima lá naquela região eu tenho a outra aldeia por isso que a nossa cidade se chama palmeira dos índios que tem vários índios habitantes na nossa cidade hoje o sol tá bom aqui ó hoje é o dia foi tá sendo de sol graças a deus né depois das fortes chuvas que deu na nossa cidade nossa região e no estado de alagoas tudo né pessoal aqui outro lado apesar estão tudo verdinho é uma maravilha aí sempre eu gosto de mostrar esse tipo de conteúdo né pessoal pra vocês terem um conhecimento da nossa região do nosso estado de alagoas como tem coisas bonita né e as vezes as pessoas que estão fora meus inscritos que já moraram aqui gosta de ver né sua terra natal e vocês também que não conhece passa a conhecer através do nossos trabalhos né só tem a agradecer todos vocês que estão aí deixando seus comentários deixando seu like isso aí só fortalece a gente e eu agradeço de coração mesmo todos vocês Deus abençoe né Deus abençoe né e o nosso trabalho é isso aí pessoal mostrar né o nosso dia a dia a vocês todos os dias a gente estamos gravando né e mostrando os conteúdos aí diferentes para vocês conhecerem também para vocês conhecerem também e faz parte aí da do nosso cantinho do nosso canal e só tenho a agradecer aqui é uma grota muito alta vocês estão para ver interessante pessoal que esses matos aí sempre é assim eles nos bloca não porque não tira né terra indígena essas coisas sempre tem que ter assim ó mata vamos conferir no vídeo né muito bacana maravilha né pessoal aqui é uma região muito bacana mesmo muito bonita aqui do outro lado é a pista que sobe lá para a Serra do Capela lá em cima tem outra aldeia né e a visão aqui é e a visão aqui é é uma visão muito boa muito boa bacana mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e aí esse pessoal aqui é sossego a maravilha então é isso aí pessoal o vídeo de hoje foi esse né mostrando a vocês aqui essa região é uma região bastante bonita espero que vocês gostem deixe seu like aí comente compartilhe e nós só tem a crescer e a mostrar a vocês esses lugares bonitos a gente tem na nossa região e aqui na região da gente da alagoas forte abraço a todos e deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo a gente gravar aí tá bom pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí